Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E vamos conversar daqui a pouquinho com o General Frasch, ele é diretor do DR, falando sobre obras e também algumas estradas no nosso estado do Rio Grande do Norte. Você pode participar com a gente. Já está chegando pergunta, né? É, está chegando pergunta, manda sua pergunta através do 999229519 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Eu lembro do pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, que o Instagram agora está sendo usado para transmitir com aquele meu número antigo, que eu sempre utilizava, que é meu número mesmo até hoje, que é o 999827916. Então, mensagem para participar e interagir com a gente, você manda neste número que está aparecendo aqui na tela, 999229519, tá certo? Fica dado o recado e eu vou dar boa tarde agora ao General Frasch. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a você e a toda a sua equipe que faz o Boa Tarde, Cidadão. E, muito especialmente, boa tarde aos telespectadores. Estamos aqui para contribuir com alguma informação que seja de interesse público para o cidadão natalense e o portuguai de uma maneira geral. General Frasch, primeira pergunta sobre como é que está a situação da conclusão do prolongamento, a última etapa da Avenida Prudente de Moraes. Muito bem. O problema de Moraes está faltando 280 metros para duplicar. Nós tivemos que publicar, por último, agora um edital, demonstrando que cinco proprietários estão conformes, estão de acordo com o valor avaliado dos seus imóveis para indenização. São dez dias de edital. Então, esses dez dias terminarão no final desta semana. Então, na próxima semana, creio eu, já poderemos iniciar o final da duplicação da Pudente de Moraes. E para finalizar esses 280 metros, não é isso? Em quanto tempo previsto? Quarenta dias trabalhados, porque tem meio fio, tem drenagem, tem canteiro central, tem sinalização. Então, com quarenta dias nós entregaremos prontos. Como ficará a iluminação da Avenida Prudente de Moraes nessa etapa de prolongamento? O prefeito de Pudente de Moraes diz que tem todo o interesse em iluminar. Aliás, você me fez uma pergunta bastante interessante. Esta obra, prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, ela não é uma rodovia estadual. No duro, no duro, ela não é uma atribuição do DR. Esta obra, ela é municipal. Dentro de Natal até o Rio Pitbull, é da Prefeitura de Natal. Do Rio Pitbull até a 101, é da Prefeitura de Panamirim. O Rio Grande do Norte, como Estado, como ente federado, avocou-se a obra, por algum motivo que eu desconheço, no passado. Mas deveria ter feito o termo de cooperação lá atrás, no passado, dizendo o que cabia a ele e o que cabia à Prefeitura. E quando terminar a obra, entregar à Prefeitura. Para não acontecer o que anda acontecendo na Maria Lacerda, em outras vias, na Via Costeira, na Roberto Freire, que são rodovias, que não eram para ser rodovias estaduais, são vias municipais. Muito bem. E aí, eu gostaria de saber do General Frasch também, as pessoas perguntam muito, não sei se seria a sua área ou se seria mais a Secretaria de Infraestrutura, as obras do pró-transporte, General, como é que nós estamos? Mas que pergunta boa. Eu gosto que você sempre faz boas perguntas. Quando você diz pró-transporte, eu acredito que você esteja falando daquela obra que começa no viaduto, após a ponte da Redinha, em Conselheiro Tristão, passa pelo Rio Doce, passa pela Constantinia, Moema Tinoco, até Avenida das Fronteiras e até BR-101. É isso? Isso. Muito bem. Esta obra, ela tem uma peculiaridade altamente negativa. Qual é? Esta obra, ela, vamos dar um ditado que a população entenda, foi colocado o carro na frente dos bois. Em 2008, esta obra, ela foi licitada e contratada pela Prefeitura de Natal. Veja bem, em 2008. Passaram cinco anos com essa obra. Fizeram um viaduto perneta porque faltou uma alça. Em 2013, passou para o Governo do Estado. O Governo do Estado parece que resolveu assumir a obra. Eu não sei, eu não estava aqui, mas eu sei que foi feita uma nova licitação, um novo contrato com o Governo do Estado em 2013. E deram ordem de serviço para a construtora começar a obra. Só que deram uma ordem de serviço, sem frente. Não tem frente aberta. Porque é uma obra totalmente urbana. E a duplicação de uma via urbana pressupõe uma atividade predecessora de todas as outras, que é desapropriar. Retirar as pessoas de onde estão morando, indenizá-las para abrir frente de trabalho. Para você ter uma ideia, deram essa ordem de início, desculpe, em 2013, somente no segundo semestre do ano passado, esse agresteiro chamado Robson, o governador, que eu considero um homem de muita coragem e muito otimismo, partiu para cima, foi em Brasília umas 15 vezes e conseguiu, no Banco do Brasil, um financiamento para pagar a desapropriação. Quer dizer, licitar e contratar uma obra sem dinheiro para desapropriar. Agora ela está em andamento. Então, o que é que aconteceu? Depois de todas essas vindas e vindas, falta de preparo de gestores, falta de fazer algo que se chama EAP, estrutura analítica de projeto, aonde você detalha ação por ação do projeto, onde você diz quais são as ações que antecedem as outras, nada disso foi feito. Pelo que eu sei, não foi feito, porque deram ordem para começar uma obra que não tinha frente. Bom, hoje, como é que está a obra? Nós já demolimos 95 imóveis, vamos demolir, nesses próximos 30 dias, 40 dias, 30, 40 dias, mais 70 imóveis, 74. Com isso daí, nós vamos fechar, a nossa conta é de fechar 160 imóveis, do viaduto até a entrada de Ginipabu, que são 5 quilômetros. É a minha meta 1. Eu determinei como meta 1, fazer essa obra, remonejar 201 postes, que estão lá. Aí você diz, ah, mas a obra está parada. A obra não está parada. Quer dizer, a obra em si parou, a obra, o tratou, mas o empreendimento não parou. Por que o empreendimento não parou? Porque nós estamos com 12 pessoas, entre advogados, assistentes sociais, administradores, no campo, trabalhando as desapropriações, fazendo projeto de realocação de rede elétrica, para poder, quando liberar as frentes, entrar com as máquinas. General, e uma outra palavra, que o pessoal está mandando pergunta já, aqui o Marcelo, gostaria de saber, ele é de Ponta Negra, sobre a obra da Roberto Freire. Como é que se encontra a situação hoje? Muito bem. A obra da Roberto Freire, eu quero lhe dizer o seguinte, é uma obra que foi contratada, também em 2013, e essas coisas meia malucas, aqui no Rio Grande do Norte, aconteceram em 2013, não sei por quê. Em 2013, contrataram essa obra, fizeram um contrato, deram ordem de serviço, só que ela não tinha um orçamento definido. Desde 2013, que a Caixa Econômica não aprova o orçamento da obra. Sabe por quê? Porque ela não tem projeto executivo. A licitação que foi feita com essa obra, foi o chamado RDC, contratação integrada. Você contrata o projeto executivo, junto com a obra. O que que fez a construtora? Ela buscou fazer um orçamento do tipo parametrização. O que que é isso? Foi buscar serviços similares a da Roberto Freire, e através de médias de interpolação, apresentar à Caixa Econômica um orçamento. O orçamento disse, a Caixa pegou, leu o orçamento, disse assim, não aprovo, porque a amostragem desses serviços está muito pobre, eu não aprovo. General, e hoje, como é que se encontra a situação? Aí, o que que eu fiz eu? Bom, em fevereiro, o senhor governador passou a obra para mim. O da Moema, então vamos com calma aqui, hein? As obras começaram em 2013, mas somente em fevereiro, agora, as obras passaram para o DR. O que que eu fiz eu? Oficializei o DENIT, em Brasília, para que me fizesse um custo referencial do orçamento da obra da Roberto Freire. Ele fez o custo referencial básico. Hoje, nós estamos terminando um orçamento completo de um projeto básico da Roberto Freire, para apresentar ao Tribunal de Contas do Estado, para apresentar a Caixa Econômica Federal. Então, nós acreditamos que a obra da Roberto Freire, mas muito, muito em breve, sairá do papel. Muito bem. Tem várias perguntas chegando, mas sobre as obras da BR-101, são aqueles túneis e viadutos. Na verdade, essas obras são obras federais de responsabilidade do DENIT e não do DR, por isso a gente não vai fazer essas perguntas aqui ao general Frasch. Tem mais perguntas? Além dessas, a Alzana Araújo pergunta sobre a iluminação da entrada de extremóis. Não sei se seria, acho que talvez seja a Prefeitura, não sei. Muito bem. Vamos, digamos assim, fazer uma ambientação do estado da arte, do status quo. General, a gente está com o tempo meio curtinho, se o senhor pudesse objetir. Muito bem. O governo do Rio Grande do Norte, o Robson Faria, recebeu um estado falido, devendo um bilhão de reais de dívida vencida com três milhões em caixa. Educação, saúde, segurança e estrada detonados. Então, o que nós estamos fazendo? O DER só tem um tipo de recurso para a rodovia, é o do imposto da CID. De modo que, à medida que o imposto da CID vem sendo liberado, nós vamos fazendo alguma coisa no estado. Muito bem. General, e uma outra pergunta que eu lhe faço. O que é que tem de obras de estradas que o senhor já pode anunciar que já foram entregues ou estão próximas de serem entregues? Nós conseguimos a proeza de fazer uma restauração de 126 quilômetros de rodovia com o dinheiro da CID. Nós já executamos 90% do acesso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Nós concluímos a estrada da produção de São Tomé a Serro Corá, faltando apenas uma parte do asfalto, mas a funcionalidade já está garantida dessa obra e a Prudente de Moraes nós vamos fazer agora a duplicação final e temos um plano de fazer um mergulho, nós chamamos isso, que é, na verdade, uma trincheira naquele semáforo onde o Natalense passa quase meia hora entre a Avenida da Integração e a Prudente de Moraes. Perfeito, General. Essa é a melhor notícia, talvez, da entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Boa Tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Conto ligado com os donos da bola na Banda e Natal. Vem aí, né? Eles já estão ali se preparando, né? Se ajeitando as cadeiras, né? Vem aí os donos da bola e amanhã, boa tarde, Cidadão. Estará de volta ao vivo com a sua participação. Até lá. Tchau, tchau.